Música O dia da ministra da agricultura na Expo Inter começou com um chimarrão oferecido pelo governador Eduardo Leite Durante a manhã, Tereza Cristina participou de uma reunião com o chefe do executivo gaúcho Tratamos sobre alguns temas, como a questão do setor horrisícola que tem expectativa de uma ação política na política pública do governo federal para atender a uma demanda do setor Também tratamos sobre a questão da pesca no litoral do Rio Grande do Sul A ministra estabeleceu uma força-tarefa em um grupo de trabalho para discutir a forma de buscarmos uma conciliação entre os interesses dos tipos de pesca que são feitos a dorraste e a pesca artesanal A tarde, o governador, a ministra e demais autoridades políticas do setor participaram da cerimônia de abertura do Pavilhão da Agricultura Familiar O maior da história da Expo Inter, com 316 expositores Eu estou tirando o chapéu para o Rio Grande do Sul para os agricultores familiares do Rio Grande do Sul A gente recebe depois de 20 anos, desde janeiro desse ano, a agricultura familiar E pode ter certeza que é o filho que a gente olha com mais carinho no Ministério da Agricultura Apesar de serem todos filhos, mas a agricultura familiar é a que mais precisa de estímulo, de crédito, de assistência técnica, de desburocratização E olha que há muito o que comemorar por aqui Nos primeiros cinco dias de feira, foram comercializados R$ 2.300.000 15% a mais do que nos primeiros dias da Expo Inter do ano passado Que alegria poder, nessa parceria com a FETAG, nosso presidente Carlos Joel da Silva Promovermos neste pavilhão, com apoio da Emater, da Via Campesina, da FETRAF Sul Viabilizar esta grande exposição da agricultura familiar Daqueles que são, como falávamos Joel, não pequenos produtores Grandes produtores de pequenas propriedades da agricultura familiar Na cerimônia, o secretário da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covate Filho Assinou a instrução normativa que regulamenta o selo arte no Rio Grande do Sul Criada pelo governo federal, a iniciativa irá diminuir a burocracia E permitir que pequenos agricultores vendam produtos artesanais Como queijos, embutidos e mel em todo o território nacional Música Música